Bom, nós vamos dar uma dica muito prática de exercício a ser feito no local de trabalho. Lembrando o seguinte, nós estamos falando de pessoa sadia. Nós não estamos falando de pessoa que já tem uma doença como cervicalgia ou lombalgia. Quem tem uma doença instalada, procura fisioterapeuta, obrigatoriamente. Então, nós estamos falando da pessoa sadia, que sofre cansaço, estresse e sobrecarga de trabalho. Então, é dica bem simples e prática para a pessoa fazer durante o próprio trabalho. Então, primeira coisa, aquecimento. A gente gira a cabeça uma ou duas vezes para cada lado, para aquecer a região do pescoço. Depois, aquece ombro. Você daria oito voltas para frente e oito voltas para trás. Depois, estica as duas mãos. Esse aqui já está trabalhando o braço inteiro e parte do pescoço. Empurra duas paredes, é como se estivesse empurrando duas paredes. Aí você conta mais ou menos todos, de 12 a 20 segundos. Depois, puxa a cabeça para pegar essa região do pescoço. Conta também de 12 a 20 segundos. Troca de lado, de 12 a 20 segundos. Depois, mão para baixo, queixo para cima. Continua trabalhando a região cervical aqui. Você conta também de 12 a 20 segundos. Aí a gente vai seguindo a lógica descendo, da cabeça para cima, para baixo. Então, agora, braço. Primeiro, aquece, abrindo e fechando o fundo. Faz isso também de 12 a 20 segundos, o mais rápido que você puder. Depois, principalmente para quem digita muito, você faz com pulso para baixo, mão para baixo. Conta de 12 a 20 segundos também. Depois, gira a mão. Gira a mão. Uma estava para baixo, agora você só virou a mão, 12 a 20 segundos. Agora, a mão, a outra, uma com cada braço. 12 a 20 segundos, depois, gira a mão, 12 a 20 segundos. Fechou, então, o pescoço, braço. Agora, a gente vai para a coluna. Você fica, joga braço para frente. Primeiro, olha na linha horizontal. Depois, põe queixo no peito, para pegar essa região da coluna. Principalmente, para quem fica sentado o tempo inteiro, sobrecarga na coluna. Aí, você faz de 12 a 20 segundos. Dá uma relaxada com os braços aqui. Dá uma girada no braço. Isso. E depois, faz o contrário, para cima. Olhando bem para cima. Estabiliza a coluna aqui. Vai esticar essa parte toda. E fortalece um pouco a coluna. Agora, a gente passa para a perna. Exercício simples, básico. Alinha a perna com o ombro. Quer dizer, a perna nem tão aberta, nem tão fechada. Prioriza o joelho para trás. Bumbum para cima e desce. Aqui, é importante ressaltar que você vai sentir a perna na parte posterior. Então, ah, está doendo a minha perna. Aí sim, está funcionando o exercício, porque você está sentindo esticar. Importante não dobrar o joelho, de forma alguma. Então, esse fica para a perna. Parte posterior. Agora, coxa. Esse aqui. Poder apoiar alguém, mais fácil. Porque equilíbrio. Então, puxaria de 12 a 20 segundos cada perna. Trocou. 12 a 20 segundos também. Pular na mão. Pena. Agora, pé. Simples. Esse é muito básico para o pé. É só girar o pé para um lado. Mais ou menos 10 segundos. Para o outro lado, mais ou menos 10 segundos. E para cima e para baixo, mais ou menos 10 segundos. Depois, você pode trabalhar também panturrilha. Que é um exercício simples. Básico também. Assim. E finaliza em dupla, se possível, esse exercício aqui. É bom que aproxima um trabalhador do outro. Você bate em forma de conchinha. Então, suaviza e relaxa bem a musculatura. Você faz aí de 10 a 20 segundos também. Agora, lembrando que eles são exercícios complementares e feitos para compensar o dia a dia do trabalho. Então, é muito importante que a pessoa faça ou uma caminhada ou uma musculação. Algum exercício efetivo que melhore qualquer patologia que ela tenha.